Olá galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react A gente vai estar reagindo dessa vez Mais um vídeo top demais aí do canal do Resendível A gente já reagiu outros vídeos onde vocês gostaram Teve visualização em vocês, assistiu o vídeo E a gente vai estar reagindo dessa vez Mais um vídeo aqui com vocês, aqui no canal dele E o vídeo que a gente vai estar reagindo dessa vez A Laís deitou na minha cama sem eu saber Olha o que rolou Um vídeo com quase 600 mil visualizações Vamos reagir esse vídeo em detalhes aqui Já deixei preparado, bora começar Vídeo já está aberto aqui no computador Bora dar o play Começou, começou, vamos ver Trazendo para vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou trazendo para o canal mais um vlog Gente, não, estou demais Já começando o vídeo aqui porque Cheguei em Londrina e aí decidi chegar mais cedo Na caixa de gravação hoje por motivos De que vocês estão vendo aqui no título Que eu vou acordar com o Alfonso Que eu sei que está morrendo Me manda mensagem, fala para eu vir para cá E nananana Falei, pois é, então eu vou chegar lá na tua Opa, peraí, peraí Me manda mensagem, fala para eu vir para cá E nananana Falei, pois está morrendo de saudade de mim Morrendo de saudade, viu Segundo o Laís Me manda mensagem, fala para eu vir para cá E nananana Falei, pois é, então eu vou chegar lá na tua Para surpreender ele Acordar ele Provavelmente ele está dormindo tipo no 15º sono Mais uns 30 Tem muita dificuldade dele para acordar Ele demora, tem todo o processo Ele vai para o banco Processo Fala 40 minutos e tal Mas é isso, gente Vou posicionar a câmera lá no quarto dele Espero que não esteja trancada Porque eu sei que ele tranca o quarto Mas assim, se tiver Pensando bem, se tiver trancada Eu consigo achar com a produção, né E aí eu consigo ver o quarto do quarto Então vai dar para acordar ele E aí eu só não estou na dúvida Assim, se eu vou tipo Acordar ele de uma forma brusca Posso pular em cima dele Ou se eu vou deitar do lado Tipo, acho que ele vai assustar, né Não, acho que deitar, deitar, deitar Deitado na cama dele De manhã, enfim Não sei como vai ser Mas antes de posicionar a câmera Lá no quarto dele Eu vou pedir para você deixar o like Aqui no vídeo E se inscrever aqui no canal Para ele bater 30 milhões Quando bater 30 milhões Vai ter festa, gente Então acelera o dedo aí Compartilhando para a galera E fica ligado nos horas de vídeo Sai vídeo meio dia 2, 6 e 8 Não, eu estou amando Porque eu estou coordenando O vídeo aqui do Pedro, tá E é isso Vai, eu vou colocar a câmera lá Estou meio nervosa Não acredito que eu vou fazer isso Sério Ele está merecendo Está muito tranqueira Aprontando comigo E é isso, bora lá Vamos colocar a câmera Gente Vamos ver Agora vai começar Agora vai começar a doideira Ih, vou ver se está aberto Tem que ser muito Muito, muito Em silêncio pelo amor Mas o Pedro não acorda Eu faço tudo Vixe, fez barulhinho já Vixe Está aberto, está aberto Já levou sorte Vixe, a porta faz barulho para abrir Está deitadão na cama Esparramado Parece eu dormindo Você joga na câmera Literalmente Vixe, fez barulho de novo Ai, ai ADR Vamos ver Está apagado Está apagado Está dormindo Está dormindo ainda Vamos ver Nem se mexeu na cama ainda O Pedro Literalmente Desmaiado Dormindo Invernando Vai entrar Embaixo da coberta E lá E lá Se mexeu Se mexeu Se mexeu Vai se virar Vai se virar Vai se virar Ai Ela colocou a mão E essa mão Galera Olha só Acordou Acordou Reação Reação dele De novo Reação Acordou Na hora que colocou A perna Viu Olha a perna Aqui E a mão Aqui Bom dia Bom dia Bom dia Pedro Alfonso Bom dia Está acordando ainda Gostou da surpresa Surpresa Meu Deus do céu O que você faz Eu acordei Eu acordei cedo Hoje Dei falar Vou lá na Uma casa de gravação Encha o saco Dei Porque eu perdi o sono Gostou Gostou Está dormindo ainda De um a dez O que ele falou Quando você gostou Não entendi nada De um a dez Ainda bem que deixou a porta Do quarto Estrancada É verdade Estrancada 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 Ai Nossa Ai Você se espreguiçando Só para ganhar abraço Velho Nossa Não tem coisa que realmente Se eu gravasse Ninguém Se eu não Eu tinha que gravar Para as pessoas acreditarem Né Nossa Nossa E aí Nossa Está mó bom aqui Né Não Estrancada Muita tarde É tipo Acho que era aqui Uns três horas Caramba Parece eu Já está tarde É muito pouco A galera Estrancada Chegando Um pouco Não Nossa Nossa Louca Não vou chegar daqui a pouco Nossa Eu não estou afim De andar Petro está dormindo ainda Só sei que eu amei Só sei que eu amei Ai ai O que Amei sua reação Achei que você ia me expulsar Deu para a cama Ai Sério Isso Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Reparem bem Reparem bem Galera Ele está com o braço Esticado para cá A Laís Ou não sei se foi O Pedro também Ela veio para cá Para cima dele Olha só O braço dele Está embaixo dela Achei que você ia me expulsar Olha Ela chega perto dele Aqui A cabeça bem perto Olha o braço Ah não O braço dele Estava um pouquinho mais para cá Agora Olha o braço dele vindo E tipo abraçando ela E puxando É sério isso Olha Olha lá Olha lá Aqui ó Olha 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 É sério cedo Não Vou depois Mas enfim Só uma coisa Ah você fica tão fofinho dormindo Sério Sério Quer dormir mais um pouco Uhum Posso dormir 20 minutos 20 minutos 20 minutos Agora vai mostrar a câmera Posso dormir com você? Aqui Bom dia Bom dia Dá oi para os seus inscritos Por favor Estou gravando para o seu canal Estou te acordando Porque eu sabia que você ia amar O que é que você ia amar? O que é que você ia amar? Não precisa fazer uma trollagem para eu deitar Claro que precisa Porque só deitar é legal Mas deitar e filmar é mais legal ainda Irritar você é muito legal Ainda mais de manhã Que daí eu já fico falando no seu ouvido Os dois bem perto né Esse dia começa a ficar tipo Sai daqui De manhã eu já sou uma pessoa super bem humorada Exatamente Eu acho que eu sou um bom humor em pessoa De manhã Ai vai Vamos abrir essa janela Vamos abrir essa janela Eu quero abrir a janela Licença Ô Laís Na moral Isso irrita Não não deixa eu falar um negócio Eu só abriu que estava muito escuro na câmera Ai meu Deus do céu Isso irrita Você que gostou de deita do meu lado Você gostou que eu deitei com você Não E você deitou do meu lado Com muita vontade Com muita vontade Que vontade Véi Eu não Claro que não Você nunca deitou assim com nenhuma amiga Você nunca deitou assim com nenhuma amiga Nossa Eu não Eu não Então Uai Então ficou esquisito Você está deitando agora É Eu estou Nossa Então Juro Você não vai nem levantar aqui Não vai nem levantar aqui Para conversar com as pessoas Vocês viram que ela que tirou o travesseiro Para chegar perto Viu Olha lá Olha lá Olha lá Daí ele já veio Você vai ficar aqui para conversar com as pessoas Você já deitou com várias amigas assim? Não Não Assim não Assim Não Na verdade eu só deitei com você Entendi Só você Mano Coloquei até um chicletinho Para ficar agradável Para não ser tipo Envasivo Vai que né Vai que né Demais Demais Não Foi invasivo Exceção Eu invadi o meu quarto Dei todo o meu lado Tá suave Puxei sua coberta Puxou minha coberta Senti seu cheiro ruim de perto Eu sou muito cheiroso Gente Todo mundo fala que eu sou muito cheiroso Eu tenho fã por ser cheiroso Sério? Quem fala isso? Eu nunca vi Cara Para as pessoas falam Conta Conta para a gente Conta para a gente Você quer que eu saia daqui? Eu vou deixar você levantar Vai Tô muito inconveniente Cara Minha mãe não ia gostar Que eu fizesse isso O vídeo foi Foi o que? Mano Olha isso Cheguei no meu deitado Juro Meu Deus Não é O vídeo foi Simplesmente Eu ainda não sei Como que eu vou pôr o título Do seu vídeo Preciso ver com seus editores Como que vai ser Mas eu acho que pode ser Alguma coisa tipo assim Acordei o resende Acordei o resende A cara de triste Mano Até parece que você não gostou A cara de tristeza Que ele está fazendo Ah não é isso Não fala nada A hora que ele não sabia A hora que você não sabia Que estava gravando Eu não estava feliz da vida Estava toda assim Me puxando Querendo sentir o calorzinho Do meu corpo E puxando E dividindo o edredom Deu um cheiro em mim Que eu vi O que? A pessoa vem Chega Deita do seu lado Começa Ela começou A cheirar o meu pescoço Isso é mentira Isso não é verdade não Isso é mentira Eu só acordei Inclusive porque Ela veio assim Meio que assim no pescoço Ela falou Que que é isso aqui Aí fui ver que era Laís Aí eu falei Que que é isso Tá de short né Óbvio Nossa Ainda bem que não era aquele short Do esmilinguido Eu já saia correndo Eu ia deitar Eu ia deitar Não juro Se viu aqui Se fosse o short do esmilinguido Se fosse o short do esmilinguido Eu ia deitar E ia fazer assim Ai Laís Quem vê pensa Jura Quem vê pensa Sério Tive até meu tênis Pra não sujar a sua cama Ai que bom né Que bom Obrigado Então essa parte Mas quem vê pensa Bom Já que ela me acordou já Galera Nossa Jura Não precisa também De estudo Eu trouxe até um cafezinho Pra você Você trouxe esse? Tô zoando Não é não Tava aqui mesmo Você acha que eu vou ser fofa? Você acha que você merece? Não Não mesmo Não Tá de boa Não precisa ser fofa não Eu não vou ser mesmo Gente Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo Que eu nem sei como é esse vídeo Mas deixa o like aí Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações Fica ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Eles são os horários Clica aqui no gostei também E também se inscreve no canal Pro Pedro bater 30 milhões E a gente fazer uma festa muito legal E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Um beijo Valeu Falou aí Tchau Mas então é isso né galera Espero que vocês tenham gostado desse react Vocês viram no caso Que a Laís Então no caso acordou O Pedro ali Que tava dormindo na cama No quarto dele lá né E no caso foi top demais A reação dele Até mesmo antes né Igual ela falou ali Até mesmo antes De saber que tava gravando Ele tava mó felizão Ali não sei o que Depois que soube que tava gravando Aí tipo A cara dele Caiu literalmente né Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi divertido Foi top demais Reagir esse vídeo E muito obrigado Por vocês terem assistido até aqui Até a próxima E tchau I'm gonna kiss you Wherever you are And I'm gonna miss you I would never like Call me whenever you need someone to be But I am in the jungle of love E aí And I'm gonna mute I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'm gonna tell you I'm gonna miss you Obrigado.